O estupro coletivo que resultou na morte de uma jovem indiana, pertencente à casta dos Dalits, considerados intocáveis e no último extrato do sistema local, por parte de quatro homens de casta superior, tem movido protestos e tomado conta do debate no país. Nesta quarta-feira, ativistas repetiram em Bhopal o que vem acontecendo em muitas cidades da Índia e mostraram sua indignação com o episódio. Em outro ato, líderes da oposição e simpatizantes foram barrados de ir até o povoado de origem da vítima de 19 anos, já que o acesso estava proibido. Dois parlamentares, inclusive, que lideraram o protesto chegaram a ser presos. Os manifestantes culpam as autoridades do estado de Uttar Pradesh, onde aconteceu o estupro e onde o sistema de castas é aceito pela população de não promover políticas de direitos humanos mínimos para os Dalits.